Eu admito que eu achei esse evento um pouco longo É, fazer o que? Mas eu gostei, no geral eu gostei dele Ele teve muitas revelações Mas ele me motivou a fazer um vídeo Que eu vou fazer daqui Daqui um tempo, não sei quando Não vou prometer ainda Minha tela tá bugada, eu não tô mexendo Eu não tô mexendo no lógico É porque tá meio calor Daí meu dedo suou e a tela Conta como molhada, então é complicado Ele vai mexer sozinho Não tem muito que eu possa fazer Mas enfim, esse evento me motivou A fazer um vídeo que É sobre um assunto que eu tava querendo Falar já faz um tempo e eu vou falar Sobre ele Com mais cuidado Mais pra frente, então Vamos só aproveitar o último vídeo do evento Depois disso A gente volta Pro buraco do João Lee, ok? Ok Tô com saudade de lá, velho, tô com muita saudade Nem lembro como que a história parou Então é isso aí Vamos lá Esse eventinho aqui Essa partezinha aqui do evento Pareceu bem interessante No... Mano, para de andar Seu pilantra Deixa eu limpar essa tela, velho Não aguento mais Mano, para Para Para, velho Para que tá... Mano, pelo amor de Deus, velho Eu já limpi a tela Tá chato já Acabou a graça Tá bom, velho Vai embora, vai embora, vai Tá chato já, velho Pelo amor de Deus Pare com isso O cara ali não vai falar isso, não Sou tamanho do brother Posso perguntar seu nome? Eu sou Ether Ótimo Anotei aqui Você teria coragem de colocar sua honra como guerreiro em jogo? Ah... Não Não, não, não Tenho um bom dia Hum Você não é um guerreiro que veio para participar do duelo? Ah, não Nunca ouviu falar Você nunca ouviu falar do duelo das lâminas solitárias? Não pode ser Coloquei vários anúncios Onde você colocou eles? Aqui mesmo Mas ninguém vem aqui, velho Para Ah, e qual é? Assim não adianta nada Ninguém vai ver isso Muito menos vir até aqui Parece aqueles posters de procurado Nossa Sense Creed Tipo, em cima dos telhados Ninguém vai lá, velho Para Hum Isso é tudo culpa da comissão Yashiro Com toda essa bobagem de nada de armas ou lutas Durante o festival Irodori Tentei registrar para organizar duelos em Ritô Mas eles recusaram E nem me deixaram colocar anúncios também E então apenas consegui organizar a arena aqui E colocar a placa por perto Dito isso, já temos quatro participantes Se formos Tudo errado Se formos considerar você Seriam cinco Ah, então as pessoas realmente vieram participar Isso é estranho Falando nisso Paimon não consegue lembrar o motivo de você ter vindo até aqui, Ether Eu também não sei É porque estava marcado no mapa Pelo que estou vendo Você conseguiu encontrar esse lugar Sem nenhuma dica Isso significa que você é um guerreiro de espírito formidável Aqueles apaixonados pelas artes marciais Sempre serão atraídos uns pelos outros É como o mundo funciona E não tem nada a se surpreender Paimon não faz ideia Em que mundo você vive Hehe Mas enfim Você ainda gostaria de participar? Se você conseguir derrotar os quatro desafiantes Irá receber uma premiação Eu vou pensar no seu caso, meu parceiro Muito bem, então Tome o tempo que precisar Bro, o tamanho do cara, velho Pelo amor de Deus Para, velho Tá Vamos lá Já terminei a missão O louco, velho É isso aí, galera Até mais Não, tá zoando Vamos ver Os guerreiros do duelo das lâminas solitárias Que o viajante enfrentará Possuem técnicas de esgrima diferentes Incluindo técnicas de esgrima comuns Frequentemente utilizadas E as mais raras Mas Mais fortes técnicas proficientes Depois de falar com os guerreiros É possível ver as técnicas proficientes Dos oponentes na interface Compreender as técnicas de seu oponente De antemão Aumentará as chances de vencê-lo Meu Deus Muita o texto Muita o texto Ele pulou sozinho o texto Ah, mano Para, velho Eu não cliquei Mano Para, velho A tela tá limpa já Para, filha da puta Deixa eu ler o bagulho Mano Eu não aguento mais Eu não aguento mais Consegui parar Não Ah, velho Para, mano Para, velho Vem Vem Não, calma aí, mano Calma aí Eu não tô fazendo nada Eu encosto na loja Eu acho que ele toma a vida própria É isso mesmo Não, 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 não Parou, parou Eu vou fazer uma pausa aqui Vou limpar essa tela aqui Ah, não consigo nem Se tem uma coisa que eu odeio De gravar de madrugada É que por algum motivo Sempre tem gente Na minha rua de madrugada Não faz o menor sentido Um negócio desse E aí Os cachorros da rua Tudo fica latindo Então foi mal, gente É o que eu tento arrumar O outro tempo Mas é complicado É, o tempo é curto Meu Deus, cara Você é mó creepy, velho Você é louco Você é o Aether? Eu mesmo Muito bem Permita-me testar Minhas habilidades Contra você Usarei isso como um treino Para o meu duelo Contra o guerreiro mais forte O guerreiro mais forte? Você não precisa saber quem é Você será derrotado Agora mesmo Pelas minhas mãos Vamos Vamos começar Então vem, então Vem se tiver coragem Excelente Minha espada não mostrará piedade Tá, eu tenho que escolher a dificuldade Beleza, beleza, beleza Eu tenho que desafiar no extremo Para poder desafiar no mestre, mano Então bora, bora, bora Vamos Esse aqui é só dano físico, né? É sem... Nossa, eu devia ter usado a espada de dano físico, mano Burro Vem cá, então, meu parceiro Quero ver Olha que carinha de emo Ah, para, véi Para Vamos Eu nem toquei a espada de física, hein Oh, 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 oh Ainda tá bugado? Vem cá, meu parceiro Ó Não tô com a espada de física, hein Vai Men Beidou Quando eu falo que eu era Men Beidou Os caras não acreditam, tá ligado? Vamos Alguma coisa aí Não, mas que build do caralho que é essa? Não dá nem para eu ver minha build, véi Eu tô com 25k de HP Vem Vem, 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 vem Aqui, ó Ah, mano, o bagulho não dá para Para marcar o tempo certinho Vem Olha que foda, mano Por que que não tem esse por padrão no jogo? Pô, véi, para, véi Para, para, para Mano, por que que eu não consigo acertar certinho? Ó A teoria é nessa hora Aí Foi Uma hora vai, uma hora não vai Eu não entendo, véi Mas beleza, deu certo Adorei Isso aqui eu amei, véi Amei, amei, amei Perfeito Eu vou colocar uma espada de dano físico no garoto Vamo lá, cadê Aqui Essa aqui, mano Essa espada combina demais com o design Do Aether Eu acho que Cadê Ou que era Essa aqui Combina bastante com o design da Lumine E a outra E essa aqui combina com a Com o design do Aether Vamo lá É, aquele ali já foi Então eu tenho que falar com esse Ah, mas esse aqui é o primeiro que eu falei, né O que eu falei quando eu cheguei Quando eu cheguei aqui Não sei como é sua habilidade como esgremista Estou muito ansioso por essa batalha Mas o que que você tá fazendo aqui? Na verdade, quando eu disse que quatro guerreiros tinham se inscrito Eu estava me incluindo nessa lista Sou organizador, sim Mas tinha pouquíssimos participantes Mano E de qualquer forma, eu nasci para lutar E já tenho um formidável desafiante bem em minha frente Tenho que ter o meu duelo Hehehe Eu estou esperando por isso ter um bom tempo Ah, Paimon não tem certeza se ele bate muito bem da cabeça Bom, a gente não pode subestimar o inimigo, sabe? Exatamente Sua forma de tratar todos os seus oponentes igualmente É o que me faz sentir respeito por você Se eu não tivesse subestimado nosso quarto desafiante Eu não teria sofrido uma derrota tão vergonhosa Mas o homem que eu sou hoje não é o mesmo de ontem Pois então venha, Eter Vamos lutar Vamos ver então se você tiver coragem Venha se tiver coragem Beleza, não dá pra usar o mestre também Então vamos no... Nesse aqui Depois os outros eu faço em off, mano Porque é complicado Vamos lá Adoro essas cutscenes assim, cara Olha a cara de brava do garoto Hum... Tem cara de corno Imagina o Eter falando Mano, por que que fica rodando? Homem, tu... Tu tá aqui... Eita perola Tu tá aqui, tu tá ali ao mesmo tempo Ou é outro Vem cá então, vem, vem, vem Ó Agora que eu reparei, mano Eu volto pra espada de duas estrelas Independente do... Qual espada que eu tô... Mano, eu não tô conseguindo acertar o timing de jeito nenhum Vem Vem, 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 vem Sim, ó Fica aqui, ó Vai Manda Na hora que tu brilhar Nossa, mas pelo amor de Deus o jogo Tá me tirando Não é possível Aí, ó Foi Mas mano, não dá tempo Não vai dar Tá, beleza Eu vou ter que repetir esse Esse vai ter que ser repetido Vamos cancelar A gente vai de novo Vamos desafiar de novo Vamos no extremo de novo Até dar certo Eu tô nem a rir Aqui é... Aqui é bagulho é quad core mesmo Tá ligado? Vamos Vem Tá bom, mano Para Me ataca direito Vai Fazendo um favor Não Desisto 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 nada, mano Vou começar de novo Só Vamos É que eu não posso ficar perdendo muito tempo Isso aí eu já entendi Não posso ficar perdendo tempo Vamos de novo Até dar certo Vem cá É meu parceiro Nossa, mano Pelo amor de Deus, né Vem Ó, brilhou Foi Mano Por que que eu não consigo Conterar esse corno? Véi Não é possível Tá bugado esse aqui Será que porque tá gravando E daí o FPS Fica abaixo? Eu realmente Não sei dizer Porque não faz sentido Ó, tipo Eu aperto na hora Mas não vai, véi É eu que peguei Errado o bagulho aqui Eu não tô entendendo Se eu tô apertando Ele não tá reconhecendo O botão Ou então ele reconhece Na hora errada Eu não tô conseguindo Fazer um counter nele agora Ó, nem agora Que eu acerto Eu dou tipo Um counterzinho De bosta Ah, agora sim Legal Não, assim Não vai dar tempo Tem que começar de novo Vamos lá Eu tô pegando Eu tô pegando o jeito Cara Tô gostando Tô gostando Esse evento é legal É divertido Vamos Vem cá Meu parceiro Eu ganhei um stack Ali de alguma coisa Pra não ser o que que é Vamos Cara, para Para, para, para Você tá Você tá Me tirando Ataca direito Seu pilantra Não Não, 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 não Eu vou acelerar isso aí Porque senão não vai dar Esquece Não, 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 não Eu vou acelerar isso aí Eu vou acelerar isso aí Ah, finalmente, meu Deus, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Esse aqui foi difícil Só por Deus, velho Pelo amor de Deus, cara Que que é isso Que que é isso Aquele ali já foi Aquele ali já foi Falta esse aqui É meu parceiro Quem é você? Eu sou o Eter Esperei por muito tempo Com minha espada Atacarei E a vitória será minha Garotinho loiro Você não é páreo pra mim Depois dessa batalha A vitória será minha Então vem, então Que eu quero ver Tamo de novo No extremo Eu pus no extremo Eu acho que eu pus É porque eu não cliquei ali Eu acho que já veio Por padrão no extremo Então Vamos acreditar Que tava no extremo Oh, dramático Eu quero muito entender O que que esse povo come, velho Que não é possível O tamanho do brother O cara tem 5 metros de altura, velho Pelo amor de Deus A luta contra o Taromaru Que Dá pra lutar contra o Taromaru Vamos Agora eu já Já sou pro player Mentira, só não Vamos Morra É brilhar É brilhar A gente Dá o counter Vai Nossa senhora Veio Para Não tô usando Elemento não Vem cá Então Vem Eu quero ver Vai Usa a visão Só quem não se garante No counter Nossa De primeira Muito fácil O mais difícil Foi o segundo Nossa De longe Agora Taromaru Meu Deus Meu Deus Não é possível É o Taromaru mesmo Não é possível Meu Deus Para Au 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 O guerreiro mais forte É o Taromaru Faz sentido Para mim Au Bem Yasuhiko Taro Disse mais cedo Que o quarto guerreiro Veio por falta de Morra Acha que o Taromaru Também está atrás do prêmio Não é Bem Desculpa Taromaru Mas a Paimon Não vai desistir tão fácil Quando se trata de Morra Ah Ela não vai Ela não vai Taromaru Au 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 Eu acho que você irritou ele Paimon Taromaru Esse é um duelo justo O prêmio deverá ir Para aquele que for mais habilidoso Nas artes marciais Entre você E o Aether Ai mano Eu vou levar um O couro desse cachorro Vem Mas se ganharmos Poderemos comprar Comidinhas gostosas Para comer Au 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 Então Eu não entendi nada Mas pode vir Au Beleza Beleza Vamos lá Taromaru Vai Ai meu Deus do céu Eu vou levar uma coça Des cachorro Vem Pelo amor de Deus Apanhar pro cachorro É foda Vem Nossa Tô até vendo Vamos Vem Taromaru Vem Eu vou apanhar muito Pro cachorro Vem Meu Deus É a mesma animação Pro Aether Sempre Então Beleza Vem Vem Taromaru Ah mano Já tô com medo Esse cachorro Nossa Ele cresceu Virou Virou o cachorro 2 Vamos Meu Deus Eu não tenho tempo De reagir Eu não tenho tempo De reagir Vamos Vamos Nossa Pode mandar um Electro Aqui ainda Ah não Vocês estão muito apelando Com esses negócios De elementos Eu não tenho costume Nenhum Em dar counter Hoje em dia Eu jogava com a Beidou Em 2020 Tá ligado Hoje em dia Eu não sei Dar counter Eu só sei desviar Vem Nossa É isso mesmo É só isso Vamos Vem Pelo menos Eu não sei desviar Eu não sou igual Aqueles que Só depende de escudo É Eu acho que Eu vou ter que reiniciar É Com certeza Opa Não Vamos Deixa eu reiniciar Nesse tempo Não dá pra fazer Ah Vamos de novo Vamos de novo É divertido É divertido Não dá pra negar Mas é difícil É bem difícil Vamos lá Cachorrinho É brabo Tô falando Vem cá Taromaru Mano Taromaru sola Não 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 Já 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 Perdi Já tô Já tô Muito atrasado Eu tenho que Counterar os primeiros Aqui pra já Jogar a barra de vida Dele lá embaixo Tá ligado Aí sim Aí o bagulho rende Mas sem isso Vamos lá Ei Taromaru Se eu erro muito No timing Do bagulho Ó Agora Aê Beleza Mano É muito ruim É muito ruim Eu não tenho Nenhum costume De fazer isso Nossa senhora Tá podre Tá podre Aí vamos Vai que dá bom Não Não vai dar bom Esquece Não vai dar bom Não vai dar bom Mano Eu preciso de mais FPS Eu tô sentindo Vamos Ou mais ping Sei lá Menos ping Menos ping Por favor Mais não Vira essa boca pra lá Tá Agora sim Vamos Tô sentindo que é essa Ó Viu Tô sentindo Vamos Taromaru Quando eu não tenho tempo De reagir Velho Quando eu vejo Eu já levei o golpe Não dá tempo Tá ligado E eu tô apertando o botão Ele não tá fazendo nada Velho Ah mano Aí Aí perde a graça Um pouco Ele tá Respondendo Meio atrasado Delay Assim No botão Aí Aí Complica Aí fica fácil Pro teu lado Se o meu botão Não funciona Direito Mas eu até Entendo Eu não vou culpar O jogo Falar tipo Ah o jogo Tá uma broça Não funciona Eu não vou culpar O jogo Porque eu entendo Tá ligado É uma mecânica Que não existia É literalmente Uma mecânica nova Que eles estão colocando Em um evento Exclusivo Então tipo Dá pra entender Por que que o bagulho Não funciona Perfeitamente Tá ligado Eu não vou culpar Os caras Tipo Ai meu Deus Tá uma bosta Beleza Podia funcionar melhor Né Não vou negar Podia funcionar melhor Mas Não tá horrível Pra um bagulho Que Que Nunca existiu No jogo Tá ligado Não Existiu Mas não assim Né Existe com Com A skill Da Beidou E da Yunjin Mas Como uma mecânica Tipo Ah qualquer personagem Pode dar counter Nunca existiu Ah é Normalmente Então Não dá muito Pra culpar eles Pela Pelo delay E tal Isso também Pode ser coisa Da minha internet Pode ser coisa Do meu celular Enfim É isso Acabou já Só isso É só isso Padrão É parece que é só isso Parece que estamos aqui Com O festival Finalizado A única coisa que falta É esse aqui De flores Mas Não tem Muita graça Fazer isso em vídeo Porque é só montar O arranjo de flor Tá ligado Meio Nada a ver Então Ele não vou fazer não Vou pegar os Compensas aqui Teria que fazer De novo Esses carinha Pra ganhar um pouquinho De mora Será que compensa Ah Depois eu vejo Talvez eu faça Eu peguei as gemas Tá valendo Então É isso aí Muito obrigado Pra você que acompanhou A saga Do festival Do festival Irodori Por algum motivo Esqueci o nome Do festival Aqui rapidão Mas muito obrigado A você que acompanhou A saga Do festival Espero De verdade Que você tenha gostado De ter acompanhado Aqui no canal Eu sei que foi Meio Arrastado Demorou muito Mas é isso aí Sabe A gente vai voltar Pro buraco do João Lee Em breve Eu não sei que dia Que esse vídeo Vai tá saindo Na verdade Eu tô gravando ele Na quarta Pra deixar alguns vídeos Adiantados Porque eu vou ter que Viajar No final de semana Então Tem que deixar os vídeos Adiantados já Então eu não sei que dia Esse vídeo vai tá saindo Provavelmente no sábado E aí Domingo Tem o vídeo Que já tá programado Na estreia Daí provavelmente Na segunda Ou na terça A gente já retorna Pro buraco do João Lee É isso aí Cara Muito obrigado Mesmo Pra você que assistiu E Até mais Tchau 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 Tchau